Você acha possível ser um nômade digital na área de engenharia? Sim, é possível ser nômade digital em qualquer área. O que você vai precisar fazer é quebrar alguns paradigmas. Tudo bem que tem áreas e áreas. Áreas como desenvolvimento de software é muito mais fácil, porque ela já nasce com a base dela podendo ser remota. Algumas áreas de engenharia precisam muito da presença física, se a gente for para a medicina tem muita limitação legal, apesar que hoje em dia estão liberando até algumas leis, eu acho, para ter algumas consultas à distância. Enfim, todas as tendências mostram que cada vez mais o trabalho remoto e a tecnologia, tendo essa sofisticação também de realidade aumentada, realidade virtual, isso tudo vai permitir cada vez mais o trabalho à distância. Logo, o nomadismo. Então, eu acho que sim, é possível. Vai depender também da sua área. Mas você pode, por exemplo, ser um mentor dentro da área de engenharia para ajudar outros engenheiros. Você pode criar um negócio online para ajudar outros engenheiros com uma dor específica. Você pode criar cursos para engenheiros. Então, tem muitos formatos aí que você pode criar. Então, vai depender muito daquilo tudo que eu falei. Do que você ama fazer, do que você gosta de fazer, de uma dor existente, como você pode se remunerar, o que gai e todos os passos que eu trouxe ali que podem te permitir se tornar uma alma digital, mesmo na área de engenharia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí